Estava eu explicando o imperativo pra Marina e pra Bianca, né? O imperativo, dizendo que o imperativo não é um tempo verbal, mas sim um modo. O modo da exortação, o modo dos conselhos, o modo dos pedidos, das solicitações, enfim. E aí eu disse que o imperativo não tem primeira pessoa, que não tem yo, né? Eu estava explicando em espanhol. Que o imperativo não tem a primeira pessoa, que o imperativo começa na segunda pessoa, que é o tu. Ou que a primeira pessoa do imperativo é o tu. Aí a Marina, que tinha faltado na aula, na primeira aula de imperativo, me pergunta mas por que o imperativo não tem primeira pessoa? Como assim? E aí eu comecei a explicar de uma maneira prática, como sempre eu gosto de dar exemplos práticos. E eu disse assim, bom, quando você vai falar no imperativo, que é uma ordem, uma exortação, um pedido, como é que você vai falar com você mesmo? De que forma você vai falar com você mesmo? É meio impossível, né? Quando você fala com você mesmo, quando você fala sozinho, como é que você faz? Aí a Marina olhou assim, meio estranho pra mim, né? Percebi um olhar meio suspeito. Eu disse, você não fala sozinha? Aí ela disse, não. Aí eu disse, ah, eu falo, eu falo sozinha. O tempo todo eu falo sozinha. Mas tem certeza? Você não fala sozinha? Insistir? Aí eu percebi assim, que ela ficou meio duvidosa e disse, ah, é verdade, eu falo. Mas eu notei no olhar dela, assim, que ela concordou comigo só pra não me contrariar. Imaginou que ela pensou assim, irmão, essa mulher, ela fala sozinha, com certeza ela é louca e não é bom a gente discutir com o louco, porque por mais que ela seja pequenininha assim e pareça fraca, quando uma pessoa louca surta, ela vira assim duas, três, quatro pessoas. Ou seja, a força física dela acaba dobrando naquela loucura, faz com que você fique mais forte. Então provavelmente a Marina pensou assim, não vou contrariar porque se ela tiver um surto psicótico aqui, vai ser difícil controlar. E aí a Marina concordou comigo, ah, sim, eu falo sozinha. Mas acho que a Marina não fala sozinha. Aí eu disse, então Marina, quando a gente fala sozinho, quando você fala sozinha, que é um solilóquio, solilóquio é falar, porque é diferente você falar sozinho, sozinho, assim, com as paredes ou você falar com você mesmo, né? Solilóquio é você falar com você mesmo. Então eu disse, quando você fala com você mesmo, como é que você se trata? Não tem como você falar, ou eu, eu, faz isso. No momento que você vai falar com você mesmo, o solilóquio, né? Você acaba tendo que se desdobrar, você se desdobra em dois. É como se você fosse você e o seu outro eu. E aí você fala com você. Então você vira, você é o eu, mas você é o você também, né? Então você se trata de tu. Portanto, não tem primeira pessoa, não existe eu, não existe eu no modo imperativo, porque pra você se dirigir a você mesmo, você tem que automaticamente se desdobrar. Ou seja, virar, fazer com que esse seu outro eu apareça. E aí a Bianca concordou. A Bianca que tava ali, que já tinha assistido a primeira aula dos imperativos, né? Então ela já tava meio por dentro da história, ela concordou e ela falou assim, Ah, então isso é o que se chama também o heterônimo. E aí a conversa acabou tomando rumos diferentes, acabou enveredando pelo rumo da psicanálise. Porque, na verdade, quando eu começo a explicar esse tipo de coisa meio assim paranoica, né? Quando a gramática, ela se aplica a essas circunstâncias tão estranhas da realidade, acaba enveredando pelo lado da psicanálise. E aí ela falou do heterônimo. Eu falei, não, heterônimo não é bem isso, heterônimo. Porque o heterônimo é uma coisa que a literatura trata, né? Que, por exemplo, aí ela se lembrou que o Fernando Pessoa era um caso de heterônimo, né? Que ele tinha vários, vários eus. Que cada um desses eus tinha um estilo de escrever, um estilo de se comportar, uma biografia própria, né? E, inclusive, abrindo parênteses, os espíritas, eles tinham uma corrente espírita. Eu sou espírita também, vou confessar aqui, pra quem não sabe ainda. Mas tem uma parte dos espíritas que também é meio surtadinha, né? E os espíritas explicam essa história dos heterônimos do Fernando Pessoa como se fossem espíritos que baixassem, como se o Fernando Pessoa fosse um médium e aí nele baixassem muitos espíritos. Mas é só uma das correntes do espiritismo, não são todos. Eu, por exemplo, não faço parte dessa corrente, não. Aí eu fui lá ver... não, eu falei pra Bianca, heterônimo não é bem isso. Heterônimo é outra identidade literária, fictícia, criada por um autor. Que, como eu falei, tem uma biografia, um estilo. Então, não é disso que eu tô falando, não é de heterônimo. Aí eu falo, ah, é pseudônimo. Pseudônimo também não é pseudônimo, porque pseudônimo é quando um escritor, ele escreve e aí ele preserva a sua identidade se dando um outro nome. Então, eu, Marilene, escrevo um livro, mas eu coloco lá como se o autor fosse Sérgio Porto, por exemplo. E aí esse seria, ou esse fica sendo o meu pseudônimo. Qual é o conceito de pseudônimo? Ela não fala muita besteira, porque eu já falo besteira demais, né? Assim, besteiras não de conteúdo, eu falo besteiras de brincadeiras, piadas. Eu fui ver pseudônimo é quando um autor oculta o seu nome verdadeiro atrás de um falso, isso é o pseudônimo, tá? E aí acabou que não era, a gente chegou à conclusão, eu expliquei que não era um caso de heterônimo nem de pseudônimo, mas sim de esquizofrenia. E aí, mas também não, porque a psicanálise, ela diz que esquizofrenia não é isso que a gente pensa, que a pessoa tem múltiplas personalidades, né? Mas o comum dos mortais acha isso, que esquizofrênico é aquele que tem várias personalidades, meio assim, a la Norman Bates, né? Aquele que achava que de repente tinha as psicoses, que achava que era a própria mãe saia matando, enfim. Mas, voltando ao imperativo, o imperativo é isso, você não tem a primeira pessoa, o eu, porque quando você vai falar com você mesmo, né? Não sozinho, mas com você mesmo, solilóquio, você se trata de tu, né? Então, a primeira pessoa do imperativo é o tu. Quando você vai falar com você, você diz assim, no caso eu, Marilene, Ai, Marilene, o que foi que você fez? Ai, sua anta! Ai, que coisa! Marilene, faça isso! Marilene, faça aquilo! Não faça isso, não faça aquilo! Portanto, você está falando com você, tratando-se de tu. Agora, existem os casos mais graves, que são aqueles que se tratam de usted, porque aí eu perguntei, você falando com você, se trata de tu ou de usted? Aí, a maioria de nós coincidiu de que de tu. De usted seria um caso mais grave, porque seria uma... Porque tu é o tratamento informal, de intimidade, entre aspas, e o usted é o mais formal, né? De que estabelece uma distância. E se a pessoa, ao falar consigo mesma, se tratar de usted, é um caso grave, porque denota que ela não tem nenhuma intimidade consigo mesma, ou seja, não consegue nem se tratar, tem que se tratar de senhor, senhora, com toda essa formalidade. Então, é um caso muito mais complicado, né? Agora, resumindo tudo que eu disse ao conteúdo que nos interessa, é que o imperativo não tem a primeira pessoa, a gente não se dirige ao jo, mas sim a um tu ou a um usted, que são as segundas pessoas de tratamento. Lembrando que o tu é a segunda pessoa de tratamento, e também segunda pessoa gramatical, e o usted, que corresponderia ao você do português, mas o você é informal e o usted é formal, o você e o usted são segunda pessoa de tratamento, porque eu estou falando eu, pessoa falando com uma outra pessoa, a pessoa com quem eu falo é o tu ou o usted. Então, é a segunda pessoa de tratamento, o usted, mas é terceira pessoa gramatical. Talvez isso confunda um pouco mais, ainda mais, né? Porque às vezes a gramática, ela se dissocia da realidade de tal forma, e tem um outro detalhe, a terceira pessoa é um inferno, porque a terceira pessoa, na terceira pessoa se encaixam as terceiras pessoas, mas se encaixam todas as pessoas que não se sabe quem são, e também pessoa nenhuma. O que eu quero dizer com isso? Que a terceira pessoa é o lugar da terceira pessoa, mas também é o lugar da segunda pessoa, no caso do usted, né? Ou do você, que é a terceira pessoa gramatical, mas é a segunda pessoa de tratamento. E a terceira pessoa é o lugar de pessoa nenhuma, porque quando a gente tem que escrever, que a gente fala assim, escreva de forma impessoal, no caso, um trabalho acadêmico, a gente usa o quê? Aí você diz para o aluno, escreva de forma impessoal. Aí, óbvio que o aluno não é besta, impessoal é que não tem pessoa. Aí você diz assim em seguida, use a terceira pessoa. Aí o cara, pô, esse professor, essa professora é esquizofrênico, é louco, fala sozinho, fala consigo mesmo, é louco, porque primeiro ele me diz, escreva de forma impessoal, e na sequência ele diz, em terceira pessoa, ora, mas não é que o professor que é louco, não, é a gramática que não abarca a realidade, a realidade, ela evolui de uma forma brutal, e a gramática nunca abarcou, nem nunca vai abarcar, todas as possibilidades, do discurso que nós temos. É isso por hoje, até a próxima, mas não esqueçam de curtir o meu vídeo, e pra eu poder ficar rica, ou não, é o famosa, quem sabe. até a próxima. E aí E aí Obrigado.